Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Barbea de News. É rapaziada, será que os dias do Alex dos Anjos na Grove podem estar chegando ao fim? O vídeo de hoje foi uma sugestão de um seguidor do Instagram que nos perguntou sobre a situação atual do Alex com a empresa. E nós vamos dar a nossa opinião, mas queremos que vocês deixem também as suas opiniões. Então já comentem aí, acham que o Alex dos Anjos ao final do contrato sairá da Grove? Bom, quem acompanha o canal Grove TV percebeu que fazem quase dois meses que o Alex não aparece em nenhum vídeo. Mais especificamente desde que tornou pública toda aquela situação com o Ciro. E isso demonstra que a marca está deixando o Alex, entre aspas, na geladeira. Que é um termo utilizado muito na televisão, quando os artistas contratados pelas emissoras ficam sem participar de novelas, programas, gravações. E ficam apenas cumprindo o contrato na empresa. Quem acompanha o Alex no Instagram sabe que em qualquer foto que ele poste, independente do que seja, sempre está recebendo os mesmos comentários, ironizando e zoando a sua situação com o Ciro. O exemplo disso são as postagens que ele geralmente faz aos seus patrocinadores, onde a galera comenta coisas do tipo, cupom de desconto meu nego, 80% de desconto. E sabendo disso, a Grove está evitando postar conteúdo sobre o Alex, pois a situação continua gerando comentários até mesmo em vídeos do canal que não possuem nenhum vínculo com o atleta. Agora imaginem com ele aparecendo nos vídeos. Mas o que nos chama a atenção é que nas últimas semanas, quem está aparecendo com a maior frequência no canal da Grove é o próprio Ciro, que vem participando de vídeos com o Leo Araújo e outros patrocinados. Inclusive, aparentemente, o Ciro será um dos grandes responsáveis a cuidar da mansão Grove aqui em São Paulo. Ou seja, rapaziada, se eles estão produzindo com o Ciro, essa teoria de que não estão produzindo com o Alex unicamente para não gerar os mesmos comentários de sempre já não é tão válida assim. Afinal, nos vídeos com o Ciro, os comentários acontecem da mesma forma, né? Falando sobre o Cref, meu nego, cupom meu nego, etc. Vale destacar também que antes de toda a treta, o Alex dos Anjos estava sendo um dos mais frequentes atletas a aparecer no canal da Grove TV. Inclusive, um dos seus últimos vídeos pela marca foi treinando com o Fábio Giga e tinha sido extremamente elogiado pelo meio marombe geral, que na época respeitava demais o Alex. Outra coisa que pode explicar esse sumiço seria um pedido do próprio atleta de não aparecer durante um tempo no canal para tentar abafar o caso e deixar a galera esquecer um pouco do que rolou. Mas já fazem semanas e quase meses e a galera ainda comenta o peso sobre o caso. Sendo assim, será que o Alex não vai mais aparecer no canal da Grove TV? Comentem aí! Bom, então vamos voltar ao questionamento que fizemos no começo do vídeo sobre os dias do Alex da Grove estarem chegando ao fim. Rapaziada, será mesmo que ao final do contrato a empresa não renovará mais com o atleta? Bom, na minha humilde opinião, eu não acho que a Grove faria isso com o Alex dos Anjos, a não ser que ele mesmo decida sair por não se sentir mais no clima de continuar na empresa. Um exemplo recente disso foi a saída do Rei Fizik da Grove, que ao estar no mesmo time que o Toguro, após toda aquela polêmica dos áudios vazados, decidiu por conta própria se desligar e fechar com a integral na época. Mas nas redes sociais, o Alex continua elogiando muito a Grove e sempre costuma dizer que é a melhor empresa de suplementação do mundo, então eu acho difícil ele querer sair por conta própria e também não acredito que a empresa vai desligar ele. Bom, e parece que agora o Ciro vem ganhando mais moral na empresa. Afinal, a Mansão Grove será um ponto forte de geração de conteúdo aqui em São Paulo e pelo visto o Ciro constantemente estará por lá e isso já é um indício de que não veremos o Alex dos Anjos na Mansão Grove com tanta frequência. É claro que não podemos esquecer também que a Grove apoia muito os atletas que quase nunca aparecem na Grove TV, como por exemplo o Diogo Montenegro, o Fernando Maradona e o GG Rocha, que também são atletas profissionais. Ou seja, a Grove pode e deve manter o Alex dos Anjos no time normalmente sem que ele apareça com frequência no canal da empresa. Então na nossa opinião, o Alex dos Anjos continuará sim na Grove. Mas e aí, o que vocês acham? Alex dos Anjos pode sair da Grove? O que vocês estão achando dele não estar mais aparecendo no canal da marca? Comentem suas opiniões. Por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscrevam no canal ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também suas críticas, sugestões e aclarar sua opinião sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.